Eu sou Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, deputado federal, presidente do Solidariedade. Quero convidar você para o próximo sábado, às 15 horas, na frente do MASP. Vamos fazer uma grande manifestação em defesa do Brasil. A situação cada dia piora, a corrupção generalizada, o que estão fazendo com a nossa Petrobras é um crime, acabando com a nossa principal indústria, o desemprego voltou, a inflação está aí, a crise continua, roubalheira generalizada, é hora de ir para a rua. Quero convidar então você, seus amigos, sua família, vamos para a rua. Neste sábado, às 15 horas, na frente do MASP. Contamos com você. Um abraço.